Questão Guarda Municipal de Bom Jesus da Lapa, Bahia, 2024 Vamos resolver essa questão aqui, ver a alternativa correta Lembrando aqui a gente traz dicas, notícias e matérias para concurso Vamos ver qual é a alternativa correta dessa questão aqui É uma questão inédita da Lei 13.022 de 2014 Vamos ler a questão e ver as alternativas Lembrando, adquira já o seu material completo Link na descrição para você ser aprovado nesse concurso Vamos ver aqui, guerreiro, essas alternativas aqui e o enunciado A Lei 13.022 de 2014, em seu capítulo aqui Dispõe sobre essa prerrogativa das guardas municipais Com base nos seus conhecimentos, assinada a alternativa correta Sempre marca na sua prova que ela vai pedir O que a questão pede aí para você Não se perder A gente tem aqui uma questão Com base nas guardas municipais Letra A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel Destinará a linha telefônica de número 152 Faixa exclusiva de frequência de rádio Aos municípios que possuam guarda municipal Letra B Nos primeiros oito anos de funcionamento A guarda municipal poderá ser dirigida por profissionais Por profissional estranho A seus quadros Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança Ou defesa pessoal Letra C Será suspenso o direito ao porte de arma de fogo Em razão de restrição médica Decisão judicial Ou justificativa da adoção da medida Pelo respectivo dirigente E na letra D A gente tem aqui A guarda municipal Quando sujeito A prisão Antes da condenação definitiva Será recolhido juntamente com Os demais presos E qual é a nossa alternativa correta Vamos para cima Descer também Para a GCM de Bom Jesus da Lapa Vamos estudar Vamos focar e ver Qual é o nosso gabarito Letra C Será suspenso o direito ao porte de arma de fogo Em razão de restrição médica Decisão judicial Ou justificativa Da adoção da medida Pelo respectivo dirigente Nosso gabarito Letra C